Pessoal, a paz de Deus a todos, eu sou o professor Jairo do canal Pintando com Alegria e hoje eu vou te ensinar a pintar uma rosa. Se você tem dificuldade em rosas, dificuldade na pintura, então vem comigo, vamos aprender. Tá certo? Ó, gente, eu vou deixar aqui só o meu número rapidinho aqui, o meu zap, pra se você quiser fazer um curso comigo, se você já lutou a aprender a pintar e não conseguiu de jeito nenhum, vem comigo que eu te ensino a pintar de forma descomplicada, de forma fácil, tá bom? Então vamos lá aqui pra pintura. O curso custa só R$ 39,90 o curso completo, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu já vou começar aqui, gente, fazendo umas folhinhas bem simples. Deixa eu deixar aqui o número, pra quem quiser aí fazer o curso. E eu sei que vocês vão chamar, vocês vão fazer a última zaga agora de novembro, gente. Mediante o pagamento, você já assiste a primeira aula e já vai fazer a sua atividade. E eu vou corrigir, tá bom? Ó, vamos lá. Verde pântano, vou te ensinar como é fácil. Ó, ponta do pincel, pincel número 12, pontinha, mergulha aqui a ponta. Eu vou aqui, ó, na minha folhinha, ó. Abri. Essa é uma folha pra quem tá iniciando, depois você aprende outras folhinhas. E eu jogo aqui para cima, ó. Tá vendo? Pego aqui de cima para baixo e venho, ó, fazendo vírgulas. Uma vírgula, duas e jogo o excesso para dentro. Ó, três. Tá vendo? Que simples. Então, gente, comigo você vai aprender sem dificuldade. Já curte aí o vídeo, por favor. Comenta, compartilha. Ó, venho aqui uma. Venho aqui duas. Tá? E saio aqui puxando as vírgulas, gente. Essas vírgulas é muito importante para quem tá iniciando na pintura, tá bom? Dá essa leveza. Ó, agora eu vou usar tinta de um lado do pincel, ó. Peguei tinta aqui de um lado, tiro o excesso do outro. E eu vou aqui, ó, uma, duas, porque eu quero um risco, um traço mais fino. Pego aqui tinta do lado, limpo o outro lado e eu venho uma e duas, tá certo? Agora, tinta aqui, ó, na ponta. Eu já vou fazer aqui, ó, o pezinho do meu botão e puxo aqui, ó. Tá? Vou jogar mais algumas aqui. Pronto. Já fizemos aí o pezinho do botão e aí as duas folhinhas. Agora, eu vou pegar o branquinho, tampo a tinta que eu utilizei. Vou pegar o branco. Gente, essa turma de aluno tá imperdível, tá bom? Chama aí e diz, professor, eu quero fazer o curso. Aí, é R$39,90, gente, o curso completo, tá? Não é cada aula, é o curso completo. Você vai aprender de tudo. Você vai sair pintando mesmo. Ó, venho aqui no meio e aí eu jogo para cima. Tá vendo? Branquinho, um pouquinho branco. Pego aqui e jogo para cima. Agora, eu vou vir de cima para baixo, ó. Fazendo as vírgulas, três vírgulas com o branco. Uma, duas e três. E encaixando aqui as tintas. Sempre dando aquela limpada para ficar tudo unidozinho. Aqui a mesma coisa, ó. Uma, duas e três. Olha aí. Tá vendo? Tampo branco. E agora, a gente já vai aqui para essa rosinha, que é o... Como diz o deitado, o bicho de sete cabeças de vocês, né? Que vocês têm medo. Vou pegar a cor laranja, porque o meu tecido já é alaranjado. Então, eu vou trabalhar com o tom. Má sorte ainda que ele, que o tecido. Quando o tecido já tem uma cor, é bom que você trabalhe com a cor má sorte um pouco. Esse tecido é a tricoline, uma tricoline bem grossa, ó. Mas você pode fazer aí na sacaria normal, tá? No pano de prato. E você, tá pensando ainda, né, gente? Você vai se inscrever no curso? Vai, gente. Chama aí no zap. Vamos se inscrever nesse cursinho? Eu garanto que você vai gostar, tá bom? Vamos se inscrever nele. Só R$ 39,90, né, gente? Não é esse valor tão alto. Você vai aprender muito. Muita coisinha. Tá nesse jeito fácil que eu tenho de passar, né? A minha metodologia de ensino. Então, vem fazer parte desse grupo, tá bom? É o último grupo que eu tenho esse ano de aluno. Eu garanto a você que você vai gostar, tá bom? Se inscreve, chama nesse zap aí. Vamos se inscrever, tá? Você vai ver que você vai aprender a pintar aí as suas coisinhas. Bastante coisa, gente. Você vai aprender muita técnica. Vai aprender a não usar o branco. Vai aprender a pintar coisas mais difíceis, vasos. Vai aprender, gente, de tudo um pouco, tá bom? Deixa eu só mostrar esse aqui. Tô até com medo de sujar aqui, ó. Ó, isso aqui vai ser uma das aulas de vocês, ó. Deixa eu mostrar. Muita gente, deixa eu tirar aqui a tinta. Só mostrar aqui rapidinho, tá? Não saiam daí não, gente. Ó, aqui porque tá aí. Ó, olha que lindo. Isso aqui é aula de vocês, tá bom? Tem outras aulas de vasos. Tem várias aulões aí pra vocês. Começa mais fácil e depois vai ficando um pouquinho mais difícil. Ó, peguei aqui o vermelho profundo e eu vou aonde, gente? Na boca dela, ó. Fazer aqui a profundidade, tá certo? Venho aqui na boca, passo um pouquinho e aí eu vou unir. Ó, gente, eu venho unindo. E agora, pessoal, você vai embaixo das linhas, ó. Das linhas, tá vendo, ó? Embaixo, por baixo, ó, dessas linhas. E aí tira a marcação. Você vai tirar aí, ó, a sua marcação. Pega aqui um pouquinho, ó. Vem aqui nessa pétala. Dá também aqui só uma mescladinha, ó. Tá vendo? Venho aqui por baixo da linha. Separo. Porque vai separar o que tá embaixo do que tá em cima. Já vou com esse próprio vermelho, gente. Eu já vou fazer até esse botão mais escuro um pouco, ó. Peguei ele aqui. Passei ali. Tá bom? Ó, só isso. Agora eu vou pegar o meu pincel menor, número 10. O número 12. Vou com o próprio branco. Vou te mostrar como é fácil, ó. Eu quero fazer ela de branquinho pra você ver como é fácil. Tinta na ponta. E aí, gente, também você vai aprender a pintar rosas mais realistas, né? Porque você vai aprender a pintar no curso. Além das aulas que tem aqui gratuito, né? Ó, um do lado, um do outro. Tinta na ponta. Venho aqui, ó, para um lado. E tinta... Para o outro. Excesso para baixo. Excesso. Esse excesso ali dentro. Você vai varrer para baixo. E aí, vamos fazer aquela vírgulazinha do meio. Tintinha de um lado. Para um lado. Tintinha do outro. Olha aí. Agora, vamos fazer aqui a boca, gente. Ó, uma e duas para um lado. Mais um pouquinho de tinta. Duas aqui, ó. Para o outro. O excesso que sobra, a gente já vai usar para fazer um copo, ó. Com o excesso aqui que sobrou, ó. A gente já vem, ó. Pega esse excesso aqui de baixo. E vai fazendo tipo um copo aqui, certo? Se não deu bem o excesso, pega mais um pouquinho do branco. E aí, você vem mesclando para fazer tipo um copo. Que é um guia que a gente vai ter agora. E aí, tinta na ponta. Eu venho aqui, ó. Fazendo aqui as vírgulazinhas da pétala, ó. Não tem segredo, gente. Ó, como é uma pintura. Ó, e para baixo do copo. Excesso. Vou varrer aqui, ó. Para dentro. E aí, você já curtiu o vídeo? Curte aí, tá, gente? Em nome do Senhor Jesus, né, gente? Tudo a gente tem que pedir em nome de Deus. Ó, tá vendo? Venho. Excesso. Para dentro. Olha lá, que linda, gente. Ela já vai abrindo. Tá vendo aí que não tem segredo, ó. Tinta aqui. Vamos fazer logo essa parte de baixo, ó. Venho. Uma, duas, três. Excesso. Varre para dentro. Pego aqui tinta na ponta. E eu venho. Uma, duas, ó. Três. E puxei. Vamos varrer para dentro, ó. Varre. Para. Dentro, ó. E aí, você percebe que mesmo simples, fica uma flor linda. Isso aqui é uma base para qualquer rosa, gente, ó. Venho aqui. E venho. Puxo aqui o pezinho dela. Um pé não bate no outro. Você percebe que um vai para um lado, o outro para o outro. E aqui eu jogo, ó. Para dentro. Tá certo? Pego mais uma esquinha de tinta. E dou aqui um toque. Botão. Pego aqui um pouquinho, ó. Venho aqui na ponta. Dou um toque. E vou fazer o contorno dele. Com o verde, né? Pego o verde. Gente, viu que simples? Que aulinha simples. Então, no curso, você vai aprender assim. Coisas mais simples. E também coisas mais elaboradas. Tá? Ó. Para um lado. Para o outro. Puxo aqui, ó. Se você nunca pintou, você vai pintar agora. Olha lá. Uma, duas, três. E é... Sim, gente. O curso também é todo pelo zap. Tá bom? Não precisa de tanta burocracia. Só ter zap. Eu mando tudo para lá. Link de aula. Risco de aula. Ó. Dou as batidinhas. Esquinha do branco. Aqui na boca. Da nossa flor. Pronto, gente. Tá aí. Já vou botar aqui um pinguinho de amarelo. Ó. E tá aí a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ora a Deus por mim. Deus abençoe a todos. Tá bom? Paz de Deus. Deus abençoe a todos. Tchau.